Agradeço a todos, agradecendo a casa a oportunidade de estarmos aqui e ter permitido falar desse espírito grandioso, do qual nós muito pouco falamos, muito pouco conhecemos, mas que sem dúvida foi e é um grande expoente do espiritismo no Brasil. Para poder falar um pouco mais dele, contar da história, vou convidar todos que a gente comece uma viagem, vamos voltar ao final do século XIX, numa pequena cidade no interior de Minas, e quem tem a oportunidade de conhecer o interior do nosso país pode imaginar o que era uma cidade chamada Sacramento, no interior de Minas Gerais, onde tudo girava em torno da igreja, toda a funcionalidade, toda a vida, tudo girava ao redor da igreja, como muitos municípios no interior do nosso país. Então, nessa cidade, nasce no dia 1º de maio de 1880, Eurídeos Barçalense. Ele era o terceiro de 15 filhos. O pai, seu Mojito e a mãe, Dona Meca, podemos imaginar, de uma família com todas as dificuldades daquela época, criando 15 filhos. E Eurídeos, desde o início, já mostrou toda a sua inteligência de infância, toda a sua inteligência, toda a sua dedicação com o espírito, que já veio com a responsabilidade de assistir ao próximo. Era um aluno exemplar, um aluno dedicado. E desde muito cedo, os professores na escola já o convidavam para que ele pudesse ajudar aos colegas que tinham mais dificuldades no entendimento da matéria. Então, desde pequeno, ele já exercia essa atividade de ajuda ao próximo. E assim, ele foi evoluindo, crescendo e assumindo muitas responsabilidades. Quando saiu da escola, ele foi ajudar o pai, podemos imaginar, como eu disse a vocês, uma família com as dificuldades do final do século XIX, uma pequena cidade. Ele foi ajudar o pai na loja que o pai tinha de negócios desses. Mas, sempre muito preocupado e envolvido com as coisas da comunidade, Eurídeos foi se desenvolvendo. E, logo, com a ajuda de alguns companheiros e alguns professores, ele fundou, criou na escola, o Colégio Sacramentano, que era um colégio muito respeitado, muito admirado pela disciplina com a qual Eurídeos conduzia suas atividades. Então, imaginem que esse jovem, aos 22 anos, já era professor da escola, já era diretor da escola, ele já tinha atividades na cidade como jornalista, ele se regeu vereador muito cedo, porque era um homem muito envolvido com os problemas da comunidade, e foi vereador com dois mandatos consecutivos, e, além de tudo, pela sua formação religiosa, ele acabou se tornando secretário da Organização Vicentina, que era uma organização que dava o suporte para as obras de caridade na cidade de Sacramento. Então, aos 22 anos, ele já era um homem com um envolvimento muito grande com uma comunidade. E como aconteceu de um homem com essa formação religiosa encontrar a doutrina espírita? Naquela época, os tios avós de Eurídeos já estudavam a doutrina espírita numa fazenda a 14 quilômetros de sacramento chamada Fazenda Santa Maria. E ele já se interessava, apesar de ter toda a formação católica, ele já se interessava pela doutrina espírita, mas, claro, ele mantinha as suas ressalvas. Até que um dos seus tios, que acompanhava os trabalhos, deu a ele o livro Depois da Morte, de Léon Denis. E esse livro modificou o entendimento de Eurídeos com relação à vida, à morte, à reencarnação, aos compromissos que nós temos, que nós assumimos em nossa vida. E ele começou a se interessar mais e começou a participar das reuniões que aconteciam com frequência. Um determinado dia, ele lançou um desafio. Disse, se é verdade que os Espíritos se comunicam, eu, apesar de ser um estudioso da religião católica, eu tenho dúvidas sobre a bem-aventurança. E, numa dessas sessões, ele fez um desafio que ele gostaria de ouvir uma explicação vinda do plano espiritual sobre as bem-aventuranças. Para a surpresa dele, uma das pessoas que estava na plateia, que era um dos seus primos de nome Aristides, que não possuía sequer o curso primário, pediu a palavra e fez, segundo ele, a mais linda explanação sobre as bem-aventuranças sobre a lei do progresso, a lei do amor e da caridade. A partir daquele instante, Eurípides começa a se fortalecer ainda mais com relação à doutrina espírita. E, num segundo momento, ele, participando com mais frequência nessas reuniões, recebe uma mensagem que diz assim, eu assisto você desde o seu nascimento. Eu sou o Vicente de Paula e vou lhe dar um primeiro conselho. Apesar da organização que você dirige ter o meu nome, afaste-se dela. Você agora tem os conhecimentos e tudo que você precisa para levar adiante a doutrina espírita. Abrace, siga adiante, leve a doutrina adiante ao maior número de pessoas que você puder. Eurípides, com tudo aquilo que ele era de dever, de responsabilidade, volta a sacramento, procura o padre com o qual ele assistia como membro da Associação Vicentina, diz ao padre das suas aulas responsabilidades e entrega-se totalmente à divulgação da doutrina espírita. Bom, como diretor do Colégio Sacramentano, vocês já podem imaginar o que aconteceu com a escola depois disso, porque ele começou a levar os conhecimentos e os fundamentos da doutrina espírita aos alunos. E os pais daquela época, imaginemos o começo dos anos 1900, começaram a procurá-lo, querendo, inclusive, pagar para que ele deixasse de falar da doutrina espírita nas escolas, começaram a retirar os alunos, o dono do imóvel perde o imóvel e ele, obviamente, fica muito preocupado com toda essa situação. Mas, um dia, numa das reuniões, ele recebe uma mensagem. A princípio, ele acredita que não era uma mensagem verdadeira. Ele questiona, mas, ele é totalmente envolvido e a mensagem diz a ele o seguinte, não abandone a escola. Mude o nome de Liseu Sacramentano para Colégio Allan Kardec. Você continua a dar as aulas de doutrina espírita, o evangelho do meu filho e também ensine astronomia. Mas, não se esqueça, continue ensinando o evangelho e as aulas de astronomia. E, até ali, nasce o Colégio Allan Kardec, que foi o primeiro Colégio Espírita do Brasil. O que é interessante, que apesar de que, imaginemos que naquela época, as informações mundiais não eram tão fáceis como nós temos o dia de hoje, eu li, me diz, já se guia à pedagogia de pestalose. Então, numa escola, que estava acostumada a tratar os alunos com a palmatória, Eurípides fala de amor, Eurípides fala de educação, Eurípides constrói homens com valores morais. e é interessante, porque a escola muito rapidamente recupera parte dos seus alunos e alunos que tinham uma formação científica muito forte, porque Eurípides era um noto didata e ele tinha conhecimentos de medicina, tinha conhecimentos de astronomia, de filosofia, de literatura, de idiomas e os alunos saíam da escola com uma formação muito elevada. tanta verdade que conta num dos livros que fala sobre a biografia de Eurípides que num determinado dia um mestre, uma pessoa vindo de algum lugar entra na escola e questiona um dos alunos sobre como era a pequena circulação e a grande circulação e o aluno responde da maneira correta. depois ele pergunta para um outro aluno sobre uma questão de ciências e o aluno responde perfeitamente correto. Para um terceiro ele pergunta sobre a constituição do sangue. Quando o aluno responde ele contesta a explicação do aluno só que nesse momento o aluno vai abre o compreço de ciências e mostra para o mestre exatamente a resposta correta que a comunidade científica aceitava dar. Ou seja, alunos que tinham a formação moral e tinham toda a formação técnica para que pudessem ser homens para conduzir a sociedade daí para frente. Esse foi um exemplo grandioso daquilo que Eurípides deixou como um educador. E como Eurípides começa a desenvolver a sua mediunidade. Ele tinha várias mediunidades. Além da psicofonia e da psicografia Eurípides tinha uma mediunidade esplendorosa que era a mediunidade da impropriedade. E os casos são vários contados na história dele. Eu selecionei alguns para que vocês possam entender um pouco mais daquilo que a gente está falando. Uma vez ele dando aula ele avisa aos alunos que um senhor vai entrar na sala de aula que eles o recebam de maneira respeitosa e todos de pé e que esse senhor vinha conversar com ele. O homem entra na sala segundos depois e diz para ele seu Eurípides a minha esposa vai estar esperando o nenê ela está quase na hora do parto e o parto dela é muito complicado e eu preciso que o senhor vá ajudá-la porque com tudo que ele fazia na cidade com os conhecimentos que ele tinha ele também ajudava nessas questões da saúde. ele diz para o homem mas meu amigo eu já estive lá e está tudo bem com ela e com a criança mas o homem não acredita faz Eurípides ir a cavalo e quando ele chega na casa ele encontra a mulher na cama deitada com a criança do lado e a mulher diz para ele mas senhor Eurípides o senhor precisava voltar aqui está tudo bem comigo com a criança e se o senhor acabou de sair daqui não precisava ter voltado o homem obviamente ficou espantado Eurípides volta e continua a dar a sua aula para os seus alunos uma segunda passagem que também é muito interessante como ele tinha uma farmácia de homeopatia e aviava as receitas sob orientação da doutora Bezerra um dia uma senhora que estava muito doente pede ao marido que vá até a farmácia do doutor Eurípides buscar o remédio o homem sai de casa com uma garrafa na mão no meio do caminho ele encontra os amigos num bar bebe umas e outras e acaba dormindo quando ele acorda ele se lembra que a mulher dele precisava do remédio o que ele faz? tinha uma pequena fonte perto ali onde ele estava ele enche a garrafa com o remédio volta para casa e diz olha doutor Eurípides mandou esse remédio para você para você tomar duas vezes ao dia a mulher toma o remédio toma água e fica boa melhor e diz para ele olha o remédio acabou eu preciso que você volte lá com o doutor com o seu Eurípides e peça para ele um novo vídeo ele volta quando ele está chegando descendo do cavalo Eurípides já está esperando por ele uma garrafa na mão disse para ele olha aqui está o remédio que você tem que levar para sua esposa mas nunca mais você faça aquilo que você fez nunca mais engane a sua esposa com o remédio né ou seja ele sabia exatamente o que tinha acontecido e ele tinha estado lá dando o remédio certo para aquela esposa e também um outro caso que também é contado de uma outra senhora também que também estava num parto complicado a criança estava com o cordão umbilical já encolado e o marido pede que vá buscar sai para buscar o seu Eurípides e chegando e encontrando ele disse pode voltar para casa está tudo bem o parto foi feito mãe e filha quase também e ele volta para casa e encontra a mãe e filho perfeitamente porque ele já tinha através da sua dignidade de incorporidade já tinha estado no local e já tinha prestado assistência a essas pessoas bom o que acontece na cidade do sacramento então caravanas né começaram a ir para a cidade conhecer o senhor Eurípides e muitas pessoas aproveitam disso o próprio padre que tinha criticado Eurípides pela mudança dele do catolicismo para o espiritismo começou a construir casas e alugar casas para aquelas pessoas que iam à cidade buscar o suporte e o apoio do Eurípides em Barçalú mas isso meus amigos não foi uma coisa que tenha custado barato para ele ele já havia sido advertido de que muitos problemas aconteceriam ele seria abandonado pela família ele seria abandonado pelos amigos ele seria muito criticado exatamente pela opção que ele tinha feito mas em nenhum momento ele voltou atrás um passo sequer na sua decisão e sempre firme trabalhando em benefícios que precisam e os mais necessitados conta a história também que Eurípides foi alvo de muitos processos e dois deles são muito conhecidos o primeiro deles logo que ele começou a trabalhar na doutrina espírita acabou que a própria igreja da cidade começou a perder os seus assistentes de domingo as missas começavam a ficar mais vazias porque as pessoas queriam ouvir o seu Eurípides falar e a igreja católica muito preocupada com isso encaminhou para a cidade de Sacramento um padre que era um exílio orador da cidade de Campinas imaginando que esse padre chegaria lá desafiaria Eurípides para um debate em praça pública sobre os ensinamentos de Jesus sobre o catolicismo e sobre a doutrina espírita e que isso faria com que a cidade muito rapidamente revertesse aquela posição de começar a ter as pessoas seguindo a doutrina espírita Eurípides em desdobramento já tinha assistido a um discurso que esse padre tinha feito na cidade de Campinas criticando a doutrina espírita dizendo que a doutrina espírita era coisa do demônio e que as pessoas não deveriam seguir no dia do debate diz a história que duas mil pessoas estavam na praça acompanhando e o padre então começou a fazer as críticas todas muito fortes à doutrina espírita muito muito fortes a Eurípides Eurípides já preparado porque ele já tinha o conhecimento de todo aquele conteúdo terminada a palavra do padre ele pede Eurípides pede a palavra inicia o discurso dele com uma prece agradece a presença do padre faz uma oração para ele e dá toda a sua explicação e toda a sua visão da doutrina espírita do consolador prometido do cristianismo puro e revivido do qual ele agora estava falando e ao final do debate ele ainda se encaminha para o padre e o abraça fraternalmente mostrando toda a sua postura mostrando todo o seu entendimento do que era o espiritismo e daquilo que os ensinamentos de Jesus pregar um outro caso também muito comentado foi que o principal médico da cidade se a igreja já tinha perdido os audientes para as missas o médico da cidade também começou a perder os pacientes para o seu Eurípides ele então o médico então fez uma denúncia dizendo que Eurípides estava praticando a medicina de maneira irregular de maneira errada o processo foi tramitando em vários níveis e aí ia na mão de um juiz e o juiz dizia que ele não podia porque em algum momento ele tinha já um parente sido socorrido pelo seu Eurípides ia na mão de outro juiz que dizia também não posso porque sou amigo pessoal dele ia para outro juiz que dizia olha também não posso porque em algum momento eu me socorri dele ou seja foi passando por vários livros até que chegou outro em uma instância superior que foi arquivado totalmente por falta de provas porque não existia nenhuma prova e a cidade toda reconhecia Eurípides como um homem do bem como um homem que tinha trabalhado e tinha praticado a caridade para todas as pessoas e assim ele foi atendendo a todos que o procuravam pessoas de fora pessoas da cidade de todas as raças de todos os créditos de todas as situações ele não se recusava a atender ninguém por volta de abril de 1918 Eurípides tem um novo sonho uma nova visão com Vicente do Paulo e diz pra ele meu filho a sua jornada está chegando no fim o seu compromisso aqui já já está terminando e muito em breve você estará de volta ao plano espiritual naquela época o Brasil enfrentava a gripe espanhola foi uma gripe que vitimou milhares de pessoas e Eurípides esteve sempre o tempo todo atendendo a todas as pessoas socorrendo a todas as pessoas até que ele pessoalmente acabou sendo vitimado pela gripe espanhola e a 1º de novembro de 1918 com 38 anos Eurípides volta ao plano espiritual reconhecido hoje como apóstolo da caridade reconhecido hoje como apóstolo do triângulo mineiro por tudo que ele fez a verdade é que nós muito pouco falamos ou divulgamos sobre o trabalho de Eurípides e foi um homem que desde a sua infância demonstrou toda a sua devoção de bem e de atividade e de auxílio ao próximo um homem que não teve limites para atender a todos aqueles que procuravam um homem que não tinha dia não tinha noite estava sempre pronto para atender todos aqueles que o matizou a sua porta buscando um remédio buscando um consolo buscando uma prece buscando uma orientação esse foi Eurípides Barçalufo que nos deixou um legado maravilhoso um legado de amor de exemplo um legado de educação mostrando já naquela época a importância de nós educarmos com amor como eu disse a vocês num período onde a educação era rígida era rígida ele tinha disciplina mas ele se preocupava em também transmitir aquelas crianças da sua escola amor e valores para que eles se transformassem em homens do bem e para terminar eu gostaria de colocar duas mensagens uma eu até trouxe aqui mas eu confesso a vocês que eu prefiro falar dela do que ler está no livro A Vida Escreve que é um livro do Chico com Valdo Vieira que é uma passada que vocês vão encontrar que é belíssima e diz assim Eurípides está no dia na sua casa à noite e de repente ele adormece ao adormecer ele começa a sentir o seu corpo volitando subindo 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 acompanhado por braços amorosos por figuras amorosas ele chega a um lugar muito bonito todo verde todo florido e ele avista distante uma figura uma figura linda uma figura iluminada ele vai se aproximando e ele vê que a figura é a figura de Jesus desculpa um pouquinho porque é realmente emocionante nesse momento ele começa a chorar e as lágrimas vão rolando no posto de Olímpides lágrimas grossas rolando no posto de Olímpides ele não consegue sequer levantar a cabeça para olhar aquela figura iluminada que está perto dele nesse momento ele começa a pensar tudo na vida de Jesus o que tinha se passado com ele as suas dores as suas dificuldades o quanto Jesus tinha sofrido para trazer os ensinamentos para a humanidade e a humanidade ainda não tinha se apercebido de tudo aquilo num determinado momento ele se enche com força levanta a cabeça e olha e vê que Jesus também está chorando e com muita força ele diz mestre você também chora Jesus o responde Jesus está em silêncio ele se enche de força novamente e diz o senhor chora pelos descrentes do mundo Jesus então olha nos olhos de Olímpides e diz assim não meu filho eu não choro pelos descrentes do mundo porque para estes nós temos amor eu choro por aqueles que conhecem o Evangelho e não o praticam neste momento o Espírito não sabe descrever o que acontece com ele mas ele começa a voltar voltar cair 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 até que ele volta a casa dele no lugar onde ele estava para a madrugada e ele decide que daquele dia em diante nunca mais ele deixaria de trabalhar em benefício daqueles que procurassem daqueles que necessitaram daquele dia em diante foram dias foram noites eu iria destrabalhando e buscando a todos que tinham que tem a necessidade de encontrar os ensinamentos de Jesus e só para finalizar eu vou pegar aqui o livro Doutrina e Vida que é um livro da nossa casa aqui da nossa escritura que tem uma mensagem de Elipides que é uma mensagem grande mas eu vou ler a vocês só um finalzinho que diz assim lembra-se dos companheiros dos tempos apostólicos eles não morreram ressurgem das catacumbas distantes para falarmos da necessidade de servir aos propósitos do Senhor até o fim da edificação do mundo melhor vigorosas energias fluem para nós outros de mais alto é preciso não desanimar o futuro com a vitória do bem nos pede esforço supremo confiar trabalhar sempre e esperar na paz de Jesus que Ele nos fortaleça e revigore o ânimo concedendo-nos a armadura interior da consciência tranquila que são os votos do amigo de sempre reunir e diz para os salvos o Mestre Jesus nos amare nos proteja e agradecemos entre todos os dias a oportunidade de nós termos contato com esses homens com esses exemplos que dedicaram as nossas vidas a exemplificar os ensinamentos do Mestre Jesus Mestre Amado nós se focamos nesta prece através desses ensinamentos desse Espírito de escola que tão bem soube traduzir a sua vida na educação e em todos os seus atos da vida Senhor nós te agradecemos a esses Espíritos que nos deram tanta coisa que nos antecederam dentro do conhecimento espírita e que rogamos que eles possam estar conosco orientando ensinando e dando-nos força para que a doutrina permaneça exemplificando com o seu conhecimento e os seus precisados se connosco Mestre hoje agora este é e os seus e os seus